Agora, dela, menina, quando eu vi a alegria de Luana Piovani acordando num final de semana, daquele jeito, eu falei, ei, aí tem coisa, viu? Aí tem. Teve aí, uma coisa muito forte. E teve, né? Teve coisa, hein? Alegria, alegria, assim, num final de semana. Olha o estado aí da Luana Piovani. Ela não tem muito costume de estar alegre, né? Ah, menina, olha como é que ela acorda num final de semana. Ela só aparece nas redes sociais rabugenta, brigando com tudo, se envolvendo em polêmica. Mas dessa vez, não. Dessa vez foi diferente. Ela disse que teve uma noite de sábado muito agitada. Ela disse que a intenção era sair e fazer strike, meus amores. Ah, querida. E a muito... Não saiu, mãe, era assim, você fazia strike. Não, nunca fiz isso. Por quê, mulher? Diz que se divertiu muito, fez muita gente feliz. Olha aí. Gente, eu amo. Ela tem um autoestima inabalado. Não, e não foi assim no singular, não. Foi no plural. Ela fez muita gente feliz na noite dela. Vamos acompanhar a vibração, a alegria da Luana Piovani? Queria só dizer que ontem foi strike assim, strike tipo, há muito tempo não batido. Só pra contar pra vocês que isso aqui, ó, esse pijaminho eu coloquei hoje de manhã. Quando eu acordei, eu tava com o vestido gato de ontem. E sabe o que que é bom? Que a intenção era essa mesmo. Era sair e fazer strike. Uh! Lembro pouco, lembro pouco. Mas sei que me diverti demais. Fiz muita gente feliz. Ai, cara, posso dizer. Eu sou um homem de saia. E eu adoro isso. Fora o podre, 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 fora o podre, o resto, tudo que homem faz, eu também faço. Eu sou um homem de saia. Como é bom ter amiga, como é bom sair, como é bom poder ser livre, como é bom ter dignidade. Graças a Deus, ter trabalho pra ter dinheiro pra pagar as contas. Como é bom, cara. Menina, que tudo, Marisa. A Colônia Madinha fez strike aí na noite toda, né? Aquela coisa, pegou geral. Ela disse que é um homem de saia. Nossa. Que faz tudo que homem faz, viu? E que ela adora ter esse instinto de ir atrás, né? De estar na caça. O que que você achou, Marisa? Gente, eu amei. Bem, Lana Piovani, nunca tinha visto ela tão feliz. Porque choras, Pedro Scooby? Porque amou. Ela deu a volta por cima. Ela que, inclusive, tava de namorada esse ano, mas decidiu findar o relacionamento. E, assim, eu acho, assim, que ela é um homem de saia, digamos assim. Porque eu acho ela super decidida. Ela vai mesmo. Ela vai na caça, querida. E ainda comemora, que nem o homem faz mesmo, depois no Instagram, viu? Pode ver, os MCs são tudo assim. É isso, viu? E por aqui a gente continua com os nossos recadinhos. Porque eu quero saber se você quer conquistar a sua moto com parcela. Só que...